Olá pessoal, tudo bem? Vamos aprender como é que eu fiz essa trança aqui, a trança de 6 mechas. Eu já fiz aqui no canal a trança de 4 mechas e a trança de 5 mechas. E hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a trança de 6 mechas. Eu não vou poder falar porque eu vou usar a minha boca para ser uma das ajudantes de segurar as mechas, porque só assim eu consigo, só com os meus dedos eu não consigo. Espero que vocês gostem. Se você, como eu, ama trança, vamos ver o tutorial? Para ficar mais fácil para explicar, eu separei 6 mechas feitas de lã, cada uma de uma cor. Eu separo 3 para um lado e 3 para o outro. Agora, a gente começa com a 4ª mecha de dentro para fora. Nesse caso, a cor branca. A branca passa por cima da roxa, que passa por baixo da pink. Agora, a gente vai para as 3 mechas de dentro. E agora, é o oposto. A primeira passa por debaixo da segunda, que passa por cima da terceira. E agora, vamos unir as 6 mechas. Continuando com a primeira, ela passa por baixo da quarta, por cima da quinta e por baixo da sexta. E agora, é sempre o mesmo procedimento. A primeira mecha passa por baixo da segunda, passa por cima da terceira, passa por baixo da quarta, passa por cima da quinta e passa por baixo da sexta. E continua. E continua. A primeira passa por baixo da segunda, passa por cima da terceira, passa por baixo da quarta, passa por cima da quinta e por baixo da sexta. E para finalizar, folgo a trança para ela ficar mais grossa. E agora, um momento crucial, fazendo com o meu próprio cabelo. Eu estou tirando o gloss, porque eu vou usar minha boca para segurar uma das mechas. Eu separo todo o cabelo em duas mechas. De cada mecha, eu faço 3 mechas menores. Essas são as mechas 4, 5 e 6. A quarta passa por cima da quinta e passa por baixo da sexta. Como é muita mecha para pouco dedo, eu seguro a sexta mecha com o mindinho, a quinta com o anelar, a quarta com o dedo no meio para deixar o indicador livre. Agora, vamos para as 3 primeiras mechas. A primeira, eu seguro com a boca e passo ela por baixo da segunda por cima da terceira. E agora, vamos unir as mechas. A primeira passa por baixo da quarta, por cima da quinta e por baixo da sexta. E agora, o procedimento todo se repete. A primeira passa por debaixo da segunda, por cima da terceira, por baixo da quarta, por cima da quinta, por baixo da sexta. E tudo de novo. E no final, é só prender com um elástico. Não esqueça de folgar a trança para deixá-la mais grossa. Espero que tenham gostado desse tutorial, gente. Eu me esforcei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Tanto quanto eu gostei. Muito obrigada mesmo para vocês terem assistido. Por favor! Se inscrevam no meu canal que está cheio de tutoriais de maquiagem, penteado, feitos com muito humor para vocês se inspirarem. E também agora eu faço tag, vlogs, DIYs, tudo para vocês. Coloca um legalzinho aí para mim, para quem gosta de trança, como eu. Para quem gostou dessa trança de seis mechas, para quem vai tentar fazer essa trança de seis mechas. Para quem quiser me stalkear, siga meu Facebook, meu Twitter, meu blog e meu Instagram, que eu atualizo sempre. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus